O Aécio Neves pode ser investigado pelo TSE, ele pode ser investigado pelo STF, mas não é nada disso que importa neste momento. Nós estamos no meio do julgamento da chapa Dilma Rousseff e Michel Temer. A imprensa se deixa ludibriar pelos advogados do PT, que contrabandearam perguntas durante o depoimento dos dois delatores do Odebrecht, mas o que importa ali é que eles conseguiram não só as manchetes nos jornais, mas uma tremenda fraude jornalística, eles conseguiram também abafar as duas grandes notícias do dia. Em primeiro lugar, o Fernando Reis confessou que o Odebrecht comprou o PDT para o PT, para a campanha da Dilma Rousseff, um processo de corrupção da democracia inacreditável. Outra notícia ainda maior, o Benedicto Júnior confessou que a cervejaria Itaipava era uma extensão do departamento de propinas do Odebrecht, que eles usavam a cervejaria Itaipava, Grupo Itaipava, para repassar grana para os partidos políticos, 17 milhões e meio de reais destinados à campanha da Dilma Rousseff em 2014. Zero para a S.U. Neves, a propósito. Mas é uma notícia enorme porque tem várias repercussões. A PAPF já havia desvendado esse esquema, já havia mostrado que a cervejaria Itaipava era dona, sócia do Banco da Propina no Caribe da Odebrecht, já havia rastreado toda a grana que passou da cervejaria para o Instituto Lula, para a contratação das palestras do Lula. É um troço que vai ter repercussões gigantescas a partir de agora. E é um rolo compressor. O antagonista é assim, ele se concentra nas coisas, a gente vai continuar concentrado no que importa. Deixa para lá essa escumalha, essa gentalha que escreve a mando da Orkrim.